Olá pessoal que gosta de carnaval, que gosta de samba, de frevo, de marchinha. É um prazer estar aqui participando dessa mostra de carnaval, essa mostra virtual Carnaval Cultura e Tradição. Eu me propus aqui a fazer uma comparação entre os carnavais do Rio de Janeiro e de Pernambuco, que na verdade eu já tinha conclusão, que são a base de todo o carnaval do Brasil. Eu escrevi um artigo, já faz alguns anos, para a revista de estudos semióticos da USP, da Faculdade de Filosofia, Lembre-se de Ciências Humanas da USP de São Paulo, que eu chamei assim, ó, frevo enredo, de como o samba enredo tende a se tornar a marchinha de carnaval. Claro que o que eu estava fazendo era tentando entender, logicamente, depois que eu entendi, tentei explicar para as pessoas por que o Paulinho da Piola sempre falava isso. Ele ia falando isso, o samba está muito acelerado, o samba está virando marchinha. Eu ficava pensando assim, poxa, mas será que a marchinha é tão rápida quanto o samba enredo? Aí fui questionando várias coisas até chegar numa conclusão. E ouvindo aquela coleção que o Sesc lançou sobre os programas ensaio, mas eu ouvindo um que estava o Elton Medeiros, o Nelson Sargento, o Jair do Cabaquinho, o Anescazinho do Salveiro e o Paulinho da Piola. E o diálogo foi o seguinte, ó. O Paulinho falou assim, quando acabou de tocar um samba de terreiro, que hoje a gente samba de quadra, que é aquele samba que não é tão acelerado como o samba enredo, nem tão lento quanto o samba canção, mas o samba que dá para a gente dançar animado na quadra. Atualmente, ele é chamado de samba de quadra, porque antes era num terreiro mesmo. Em geral, o samba rolava no início do século XX, no Rio de Janeiro, num terreiro dentro do dobleg. Então era samba dentro do terreiro. Hoje em dia ele é chamado de samba de quadra. Você acha que a gente pode, Nescazinhos, cantar um samba desse hoje numa quadra de escola de samba e a bateria acompanhar? De jeito nenhum. Não tem jeito, né? O importante é que isso aí era samba de terreiro, né? Agora é samba de quadra. Agora é samba de quadra, né? Bem diferente. Quanto mais rápido, melhor. Um samba maravilhoso. Hoje não se pode cantar um samba desse. Hoje é um baile... Quando o samba era bom, todo mundo aceitava logo e cantava, era uma maravilhosa. E hoje não. Hoje é um baile de carnaval de má qualidade. Então, vocês podem notar que eles estão saudosos, não só do andamento do samba, mas de uma época que não era essa coisa comercial. Quem não teve a oportunidade ainda de ir numa grande, na quadra de uma grande escola de samba, como a Portela, a Mangueira, o Salgueiro, enfim, grandes escolas de samba, você vão ver que tem um comércio, né? As escolas têm que sobreviver. Aqui não vem diretivamente, não as pessoas indo para o ensaio, ensaiar, né? O ingresso era cobrado. Mas, vocês notaram, eu imagino que devem ter notado, que o que eles estão falando é o seguinte. O samba está muito rápido. Está muito rápido. E como ele está rápido, as pessoas não conseguem ficar alegres para dançar. Eu vou tentar explicar uma coisa para vocês. Vamos pensar de um passado mais recente, do tempo do sambódromo para cá, na década de 80, meados da década de 80. Então, vejam bem, para desfilar a extensão inteira do sambódromo, as escolas tinham 1.500, 2.000 componentes para passar naquela escola. E com essa história do comercial, que tem até sambirendo que fala, né? Super escola de samba S.A., super alegolias, escondendo gente bamba. Então, assim, isso já foi uma crítica do bumbum para o curundu, o samba do Império Serrano. Já fazia essa crítica de que já estava se escondendo gente bamba para colocar gente bamba, quer dizer, sambista, que está aproximado da quadra, que faz parte dos ensaios. Trocando essas pessoas por gente famosa, por mulheres bonitas, principalmente sem roupa, nos grandes carros alegóricos. Já tinha uma crítica. E aí, com isso, começou a se atender muito ingresso. Primeiro para os brasileiros, que não eram do Rio de Janeiro, que não eram os cariocas, né? Para os paulistas, mineiros, nordestinos. E daí, isso foi ampliando para europeus, né? Muitos italianos, muitos japoneses da cá. Então, as escolas chegaram a um número absurdo de 4.500 japoneses. Agora, vejam bem. Só tem o espaço do sambódromo que continuou o mesmo. O tempo de desfile da escola continuou o mesmo. O que vai acontecer? Para quê? Naquele lugar, onde passavam 1.500, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, 90 minutos, agora tem que passar 4.500 pessoas. Esse sambar tem que ser mais acelerado. Essa alegria, que os compositores desse casinho, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, estavam comentando com o Paulinho da Miola. Essa alegria de sambar que eles falam ali, vem da alegria de poder dançar. E dançar não só de maneira vertical, mas com os requerros, né? Afinal de contas, tanto o homem como a mulher, mais a mulher, mas tanto o homem também, rebolam, jogam as ancas para o lado quando tem o samba. Quando o samba fica muito veloz, isso não acontece. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor, um pouquinho mais para frente. Mas antes, eu vou tentar explicar para vocês uma coisa muito complicada. Porque o Paulinho falava assim, o samba está virando marcha. Eu vou tentar explicar para vocês, sem usar nenhum artifício de partitura musical, nem nada, para que todo mundo consiga entender. Vamos supor, você tem um tempo aqui, né? Um, dois, um, dois, e depois. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. É como se estivesse continuando esse um, dois, três, quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois. Agora eu vou fazer bem lentinho para vocês entenderem o que é uma 5. Estou fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá! 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 É um tempo e outro tempo. Agora se eu dividir esse tempo em 4 batidas vai ser... Agora vejam bem, eu não vou tocar esse e vou tocar esse aqui vai ser... Se eu acelerar ele vai ficar... Essa síncope, que não é a ausência de tempo Eu só antecipei esse som para cá E acabou não tocando esse Essa síncope é a principal característica do samba Agora vocês verem que eu estou falando assim Um, dois Vai ficar Então, se eu vou acelerando isso demais O que acontece nesse espaço onde eu mostrei para vocês Que cabriam três notas musicais no samba Acaba cabendo um, vira assim Se você fosse sincero Que na verdade é essa Se você fosse sincero Não é mais Que seria o samba Ele acaba virando uma marchinha de carnaval Por quê? Naquele espaço de um tempo Onde cabiam três notas da síncope básica do samba Agora cabem duas Por isso tem Vem meu amor Vem me beijar Hoje eu estou que estou E você está É quase uma marchinha Só comendo calcada rápida E vira a pulsão Vem meu amor Vem me beijar Agora, além disso Há muitos anos Eu acho que na década de 90 O professor Luiz Tati Que é o criador da semiótica da canção Ele escreveu um artigo na Folha de São Tolo Naquela coluna Tendência dos Debates Falando de marchinha de sangueiro E ele faz uma ideia muito bacana Porque nos salões Quando existiam salões de carnaval Nos clubes A gente sempre cantou em circo Começava Quem foi o salão de carnaval Ou quem viu Um que existe até hoje Por acaso Vai saber Porque os salões eram grandes As pessoas colocavam a mão nas portas Na cintura das outras Eu abraçava E eu dançava em circo E o samba em rede Sempre foi uma coisa reta Até que Quando o Gacir Ribeiro O grande professor Gacir Ribeiro Que foi nisso Com o Fernando Rio Junto com o Prisola Ele pensou A Praça da Apoteose Ele pensou assim O samba vai Chegando na Praça da Apoteose E tem uma grande apoteose ali Que na verdade Acabou nunca dando muito certo A não ser No primeiro desfile Se eu não me engano Do Sampódrom Que foi após o Marinho do Mundo A Mangueira Ela entrou na Avenida Desfilou todo o seu tempo Quando ela chegou na Praça da Apoteose Ela aproveitou que era mais largo E voltou E fez o desfile de volta De novo Então pra mim Essa é a grande apoteose Da Praça da Apoteose No samba Então veja bem O samba A maioria tinha Ter chegado na Apoteose Antigamente Era um pouco assim O samba Eles eram cantados Até que se chegasse No ápice No ponto A baixinha não A baixinha Ela é feita de refrão E segunda parte Que sempre foi A sintase do samba Você tem um refrão Que todo mundo canta Uma segunda parte E depois a gente volta No refrão animado O exemplo maior disso É vamos dizer assim Mamãe eu quero 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 Mamãe me dá a chupeta Me dá a chupeta Me dá a chupeta Me dá a chupeta Pro bebê não chorar Repete o refrão O refrão tem que repetir Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Pro bebê não chorar Vem a segunda parte Que desdobra E só calma Tome, filhinho Do meu coração Pega a mamadeira E entra no fondão Eu tenho que mandar O que se chama Ana De tanto eu piscar olho Já ficou sem a piscar Mamãe eu quero Agora o bacana disso É que o refrão Naquele bairro circular Do carnaval de Marchinhas Porque Marchinha Era o clube de samba Samba era na quadra Da escola de samba Ou no desfile Que era na Presidente Vargas E depois foi para Marquinhos Saputai Onde fica o sambodro Então Essa segunda parte Ela existe Parece E na verdade Funciona mesmo Um pouco assim Como se fosse Para dar vontade De cantar O refrão Se você tiver Empolgado Dá um pausazinho Nesse vídeo E tente cantar A segunda parte Mamãe eu quero Na verdade Num salão Era assim Todo mundo cantava Mamãe eu quero Mamãe pulando Pulando Mamãe Aí ao ponto Chegava na segunda parte Dorme Filhinho Parece que todo mundo Descansava Até a banda Tocava um pouquinho Mais piano E deu para voltar Mamã O bumbo Já batia Seguindo junto E todo mundo Pulava no salão É isso Então Era essa coisa Circular É como se você Saísse do refrão Circulasse Passasse pela segunda parte E voltasse ao refrão E o sambirredo Essa coisa Que ia até o final Então Sambirredo É Esse samba Muito Muito Velóis Ele fez Primeiro problema Que eu acho Não é difícil Não é fácil Vocês encontrarem Agora Grandes pacistas Grandes sambistas Da escola de samba Sambando Desenvolvendo Mesmo O requebrado Lateralmente Não só Verticalmente Eu faço até Uma brincadeira Porque Todo mundo Quando fala em machinha De carnaval Faz assim Não faz Com dedinho Né Mamãe eu quero Todo mundo fala em carnaval Faz assim É como Né Se a gente tivesse É Como é que se diz Deixando mais quadrado O samba Porque o samba Ele vai Pensa nas ancas De uma sambiça De uma mulata bonita Dançando Ele é isso Ele é E a machinha Ela é isso Ela é reta Por isso Até que a gente Faz assim Se a gente imaginar Entre esses dois dedos Indicadores Aqui Uma linha Aqui Superior E uma linha Inferior Nós vamos ver Que tem um quadrado Então a machinha É mais quadrada Que o semelho Então quando Paulinho da Viola Diz que o samba Tá virando machinha De carnaval É Porque Ele está sendo Muito veloz E está atrapalhando Esses movimentos laterais Não à toa Agora Japonês Italiano Francês Qualquer um Sabe dançar samba Porque aquilo é tão rápido Vocês vão ver Eles dançando Assim Como se estivessem Dançando Machinha de carnaval No salão Agora vocês veem Assim Puxa Mas como que O andamento Do samba Vai mudar A célula Interior De um tempo Do samba Lembra que eu falei Um tempo Dividido por quatro Antecipado Esse Tirando esse Ficou três Com aceleração Sobrou dois tempos Por quê? Isso tem a ver É Com a teoria Da relatividade Do Einstein Quando o Einstein Pensa Imagina A teoria Da relatividade Depois a gente vai ter Muitos exemplos Que tempo E espaço São relativos Eu vou dar um exemplo só Por exemplo Aqui Imagina que isso aqui É uma mesa de pinipong Que está dentro do trem Tá Aí você está dentro do trem Você pega uma bolinha De pinipong Levanta ela aqui E solta Ela vai ficar aqui Vai subir E vai ficar no mesmo lugar Não é Em tese A mesa está lá O trem está parado A mesa está parada Dentro do trem Ela vai ficar Tá Agora vamos supor Que esse trem Esteja andando Sei lá A 50 km por hora Tá Ao jogar Ao jogar Isso acontece Esse efeito acontece Também Vamos continuar imaginando o trem Se imagina que você está em uma estação E tem os postes de energia Então o trem vai saindo devagarzinho Entre as Você vê um poste passar Na verdade é o trem que está passando Mas a impressão que a gente tem São os postes que estão passando O que acontece Você vê um poste A cada Sei lá 10 segundos Depois a cada 5 segundos Esses postes vão ficando mais perto do outro Entendeu Por causa da aceleração do trem Eu falei isso Só para vocês Pensarem melhor Facilmente Se eu acelero o andamento do samba Esse espaço vai ficar mais curto De um tempo para o outro Porque se eu faço assim Imagina o que Esse espaço aqui Entre dois tempos E eu vou acelerando isso Eu não consigo nem levar a minha mão para dentro Então esse espaço Lá para o alto Esse espaço também diminuiu Então se cabia o trem Até que chega um ponto Que para ficar mais tranquilo É melhor tirar a minha nota Essa é a minha teoria Para que o Paulinho da Viola Diz que o samba enredo Está virando uma xinha de carnaval É que a figura da síncopa Que eu falei De três tempos aqui De três notas Dentro de uma unidade de tempo Ela acaba virando dois E acaba virando uma xinha de carnaval E não só isso Aquele grande refrão Que geralmente aparecia no final Do samba enredo Ele agora Todos os samba enredos Vocês vão ouvindo Eles têm Pelo menos dois refrões Quando não tem três ou quatro Então gente Por isso que eu chamei De freio a vinhedo Inclusive Quando a gente está vendo Na televisão Os músicos ali Começando o cavaquinho Puxando o samba Antes ele fazia Você ouve assim Agora você ouve Você não sabe nem se vai entrar um freio Ou se vai entrar um samba Mas a marchinha vem de onde? Ela vem exatamente Das marchas militares As marchas militares São feitas para quê? Para marchar Marchar vem do francês Marcher Que quer dizer andar Então Quando você tem Uma marchinha Mamãe eu quero Mamãe eu quero A gente vai marchando No salão Entendeu? Essa é a ideia E as marchas militares Elas são minárias Ou sendo Elas tem um compasso De dois Se a gente for Conferir Marchinhas Vamos pegar Chequita bacana Do Brabinha Por exemplo Eu posso cantar em quatro Chequita bacana Lá da martinica Me veste Como a casca De banana De novo Chequita bacana Da martinica Se fecha Com uma casca De banana Agora Vou botar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Só que Quando o Brabinha pensou E isso está lá No som de punk dele Ele pensava ainda Como as marchas antiga E é muito bacana E a harmonia Já não fica assim Chequita bacana Lá da martinica Fica assim Chequita bacana Lá da martinica Se veste Com uma casca De banana Menica Chequita bacana Lá da martinica Se veste Com uma casca De banana Um, dois, um, dois 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 Então a marchinha É dois Por dois No quatro Que na verdade Se a gente for levar A ferra e a forra A marchinha Tem que ser binária Mas hoje em dia A gente acompanha Marchinhas Paternárias Também Então são variações Muito sutis Pro público Em comum Mas quando a gente Começa A fazer Marchinha É a mesma coisa Que o frevo Não Tem o frevo Do capiba Que é muito bonito Eu vou falar Que eu sou de prevo Bastante Nem vou escutar Por que é esse prevo É um pouco mais lento Que é o creme Madeira Do rosalino Bem a cidade Do afano a mostrar Traz O seu pessoal Seu estandarte Então original Não vem Pra fazer barulho É só dizer Com satisfação Queira ou não, queira ou não, juízes Nosso bloco é de faça, família Entendeu? Sempre no contra, sempre puxando Tanto que no final, ela tem que fazer assim É na linguagem melódica que se diferencia também Porque o frevo e a marchinha, eles vão ter O surdo vai no tempo dois também Mas antes de exemplificar Eu queria falar mais do frevo Para vocês, eu acabei ficando muito no sambichando A marchinha, é isso mesmo É essa ideia de marcha militar mesmo, tá? Tudo que eu vou falar aqui do frevo Está nesse livro meu da Ana Favoreta A Orquestra de Frevo, desvendando a Orquestra de Frevo É bacana para crianças e adolescentes Mas o adulto que pegar aqui para ler Vai ver um monte de coisa bacana aqui dentro Instrumentos, fotos, enfim Enfim, não é a hora de jabar Eu queria contar algumas coisas que estão ali Que o compositor, o Valdemar Oliveira Disse uma dica assim Que frevo não é planta que se transplante O que ele quis dizer é que Não é fácil para quem não é pernambucano Não só pernambucano, para quem não cresceu na cultura do frevo Tocar frevo é muito difícil Porque é por isso que ele fala que não é planta que se é planta É como samba também Tem até uma passagem Um dos livros que eu estudei sobre frevo Que conta que o Quinteto da Filarmônica de Berlim Encomendou uma peça ao capiba E o capiba escreveu um frevo para eles tocarem lá E ele falou que a composição do capiba Era impossível de ser tocada Embora os músicos pernambucanos a tocassem Então por isso que ele fala que é planta que não se implanta O Spock Que é conhecido lá em Pernambuco como maestro Spock Regente, diretor, fundador Da orquestra Spock, frevo Ele vai mostrando Ele ensina de uma maneira muito bacana O frevo de rua Qual que é? É aquele tocado pela orquestra É aquele frevo que vai ser só tocado E o pessoal vai dançar O frevo coqueiro Dá para vocês imaginar? O coqueiro é alto Então ele opta pelos trombones Pelos trumpetes Mas tudo tocando em nota aguda Por isso que é o frevo coqueiro Que é lá no alto Frevo ventania Esse é o que eu mais gosto O tipo de frevo Que eu vi os Spock falando O frevo ventania É aquele frevo que dá prioridade Às clarinetas E aos sarsofones Por quê? Porque são os instrumentos De paletas Que faz mais vento Por isso que ele é chamado De frevo ventania Não à toa Aquilo que a gente chama de sopro No Brasil A sessão de sopros É... O espanhol chama de ventos Los ventos A hora é los ventos Agora eu vou tocar os sopros Eles falam los ventos Então por isso que é o frevo ventania O frevo muito bacana também É o frevo abafo Porque nas ladeiras de olhida Há muita competição Entre as bandas de frevo Agora você imagina Que aqui é uma encruzilhada E vem descendo uma banda de cá E outra de cá E elas se encontram nessa esquina Então o frevo abafo É aquele que é tocado É... Que é tocado É... Muito alto Esquece a dinâmica Esquece essa afinação Tem que se abafar O som da outra banda Por isso que ele é chamado De frevo abafo E aí Nesse barulho todo É... Como é que o maestro Fala para a banda assim Vamos trocar agora O... 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 Cabelo de fogo Eu ia contar para vocês Mas eu vou deixar Para um vídeo Onde eu bato um papo Né? Com o Spock Na... Na... No Camarim No Bloco Galo da Madrugada O Spock foi fazer uma apresentação E a gente tinha feito um show junto No... No... No Parque do Namindu Eu falei Nossa, tem que dar uma entrevista Para o nosso trabalho Então o Spock Falou Então, por exemplo Vou dar só o cabelo de fogo Ele vai falar de outro Que no encontro Tem que tocar frevo abafo O maestro não tem como falar Ele faz assim, ó Em fazendo assim Todo mundo já sabe Que é para tocar Cabelo de fogo E aí Na sequência Depois que eu terminar Esse tipo de frevo Eu vou colocar um papo Com o Spock Para vocês poderem ver Que outros mecanismos Os regentes de banda de frevo Tem para Comandar seus músicos O frevo canção Que foi esse frevo Do Capiba Que eu mostrei agora E o frevo de bloco Que é lindo Que é o frevo que vai acompanhado De banda de pau e corda Pau e corda por quê? Porque vão violões Violas Bandolins Violões Sete cordas Não é mais Desse caso Não são os metais Que são o principal Dessa banda de frevo Mas a voz De quem vai cantando Na rua Então Antes de finalizar Eu queria deixar Com vocês Eu teria muito mais coisa Para falar Mas nós temos Um tempo restrito Eu espero Que tenha sido Interessante Essas corporações Que vocês possam Fazer deduções Mas para não perder Eu vou deixar O esporte Mostrando para vocês Que gestos Os regentes De banda de frevo Fazem Quando se encontram Num esquina E precisam fazer Um frevo a bafo No início do século passado O frevo surge E ao lado do frevo Que nasce instrumentalmente Falando Ou seja Uma música tocada Só pela orquestra Com o passar do tempo Ela começa a ganhar letra Então passa a surgir O frevo canção Também O primeiro era O frevo de rua Que é o frevo instrumental Em seguida Nasce o frevo canção Que tem o mesmo Velocidade O mesmo ritmo De um frevo de rua Mas tem letra Tem poesia Ao lado disso Nasce também O frevo de bloco Eu acredito Que os seresteiros No início do século passado Que eram muitos Diga-se de passagem Deram origem O frevo de bloco Então talvez Eles não queriam Se misturar Com aquela Com aquela confusão Que era na rua Com todo mundo Com o frevo Com a Exatamente Com a frevura Com a efervescência Eles queriam Uma coisa mais tranquila Para brincar Com as famílias Com as esposas Com os filhos Com as filhas Com os pais E criaram o frevo de bloco Uma música Um ritmo mais lento Onde se tem Poesia também Mas a poesia Em geral Fala da nostalgia Da saudade Dos compositores Dos belos carnavais Tem uma certa tristeza Dentro da letra E da melodia E os seresteiros Colocavam Para cantar As suas esposas As suas filhas Então tradicionalmente Falando O frevo de bloco Ele é executado Ele é tocado Por instrumentos De pau e corda Que os seresteiros Tocavam Violões Bandolins Cavaquinhos Flautas E é cantado Tradicionalmente falando Por mulheres Porque eles colocavam Suas esposas E suas filhas Para cantarem Então surgiram Essas três modalidades De frevo Que é o frevo De rua Que é o instrumental Frevo canção Que tem letra E é rápido E o frevo de bloco Que é mais lento E tem também letra E é cantado Só por mulheres E acompanhado Por uma orquestra De pau e corda Dentro do frevo De rua Isso Tem também A variação Do frevo Tem outras modalidades Que é o frevo coqueiro Que é quando Quando os metais Os trompetos Os trombones Tocam notas bem agudas Bem altas Tem o frevo Ventania Que é quando Os saxofones Que são as palhetas Da orquestra Que usam palhetas Tocam melodias Com muita velocidade E parecem que estão Num verdadeiro Num verdadeiro Temporal Aí por isso O nome de ventania E tem o frevo abafo Esse é aquele frevo De melodia simples Que 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 faz muito Efeito Na rua Com os foliões Os foliões Preferem Esse tipo de melodia Porque eles também Cantam com orquestra Né Então frequentemente Você vê Várias orquestras Nas ruas Tocando vários Fregos abafos Fregos de melodia simples E é dado Passoria seria um exemplo Desse? Passoria é um exemplo Na Cabelo de Fogo Papá Ou e vários outros Maestro Nunes Tem várias composições De frevos abafos Então quando uma orquestra Encontra outra No meio da rua Que vem outra E são dezenas E centenas Às vezes de orquestras De orquestras Desfilando Ao mesmo tempo Nas nossas ruas De Recife E nas ladeiras de Olinda A gente dá o nome De frevo abafo Porque uma orquestra Toca muito forte Para poder abafar a outra A outra toca mais forte ainda Para abafar a outra A outra que vem Toca mais forte ainda Para abafar essas outras Por isso que deram o nome De frevo abafo E se um menino Vem aqui nas ruas de Olinda E num momento desse Vira um encontro E quiser pedir Um frevo abafo E ele quiser pedir O cabelo de fogo Como é que ele faz? Ah tá Existem Existem alguns códigos Para os frevos São milhares De fulhões Desfilando E muita zoada Eles gritam muito E o maestro Não tem como dizer O nome do frevo Para os músicos Então são criados códigos No caso de cabelo de fogo Que você falou Isso aqui Isso é um código De cabelo de fogo Quando o maestro Faz assim para a orquestra Todos os músicos sabem Que é cabelo de fogo E tocam cabelo de fogo Quando é o galo da madrugada Se faz isso aqui Que é como se fosse a crista Do galo Então se fala galo da madrugada Quando é cerolas É tradicional O nome do clube Da troça cerolas Está assim na Como eu diria Diagonal É diagonal Diagonal Então tem assim o nome Cerolas Então o maestro chega e fala Todo mundo já sabe Que é cerolas Quando é Elefantes de Olinda É isso aqui Que é como se fosse a trumba Do elefante Então são criados vários códigos O seu que você falou Se referiu Cabelo de fogo Que é um clássico É assim Se fizer assim Para qualquer maestro Ele vai entender Que você quer ouvir cabelo de fogo Pesquisando para escrever os livros Desvendando a bateria Da escola de samba Desvendando a orquestra de frego Eu e Ana Favaretto Tivemos muitos momentos Muito felizes Um deles Foi quando nós Chegamos em Recife E naquela noite Teria um ensaio Do Naná de Vascocele Essaiando Três Três grupos De maracatu E eu fiquei muito encantado Porque ele tinha um tímpano Um tímpano Aquele tambor grandão De orquestra sinfônica E eu fiquei pensando Por que ele vai usar um tímpano Para ensaiar o pessoal Foi só começar Que a gente Visse Porque Nos instrumentos agudos Nos abogôs Enfim Ele fazia Ele mostrava Como ele queria Na borda Do tímpano E nos vas graves Lá no meio Do tímpano Então foi muito bacana E o que eu guardei Muito Ali Daquele momento Foi que Uma frase Que ele falou E para muita gente Passou batida Ele falou assim Na bateria Na bateria de escola De samba Quem vira É o instrumento Mais agudo No maracatu No grupo de maracatu Quem vira É o instrumento Mais grave Então Se vocês ouvem O grupo de maracatu Vocês vão ouvir Virando O tambor grave E alfaia Que aqui eu tenho Uma miniatura Mas é esse tambor grave Que O brincante Que está tocando Ele faz Tum 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 Parece até que está falando Maracatu 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 E vem um pouco Dessa ideia Que lá no No uruguai Eles falam Paracatu E a gente fala Maracatu Certamente Isso tem alguma ligação Com os ancestrais africanos Então Essa diferença E o tamborim Não sabe o que faz É ele que vira Enquanto o sudo E fica Tum Tum Então A grande diferença Do grupo de maracatu Para a escola de samba É que Quem vira No grupo de maracatu São os instrumentos Graves E no grupo Na bateria Da escola de samba São os instrumentos Abus Eu já tinha falado Assim Um pouco Da intersecção Entre Marchinha Frevo Ciranda E faltou Falar Dessa intersecção Da marchinha Com A Cher Music Que a Cher Music Com o Summer Reggae Também Foram grandes achatas Grandes novidades Para o carnaval brasileiro Tanto Que ficaram aí Porque Eu atribuo Aos dois A uma coisa Chamada clave Que é isso aqui Esses batimentos Aqui Você vai encontrar Isso Na música No Brasil No Brasil Central No Norte Da América Do Sul No Centro Da América Do Sul No Brasil No Sul Da América Do Sul Bastante Que é justamente A levada Da Cher Music Mas ela está na Baixinha Também Ó Jardineira Que estás tão triste Mas o que foi Que te aconteceu Como eu toco no violão É diferente Mas essa clave Ela está na Baixinha de Caraval E ela está na Baixinha Provavelmente Seja essa clave Que tenha Que tenha dado A unidade Ao nosso carnaval Pensando muito bem Sobre isso Se a gente pensar Em freio Ela cabe no samba Ela cabe na Baixinha Ela cabe em vários gênios Na música latinoamericana É claro Claro Que faltaram Muitas coisas Principalmente Do ponto de vista técnico Se você é músico Eu teria como explicar Isso de uma maneira técnica Mas eu optei Por fazer o projeto Prometeus Dar fogo para todo mundo Para todo mundo Poder entender As sutis diferenças Pelo menos Começar a entender Ou entender um pouquinho As sutis diferenças Do nosso carnaval brasileiro Que na verdade O Brasil é um grande funil Que vem se focar Aqui em Ribeirão Preto O Brasil é um grande funil O Brasil é um grande funil